Fala turma, como é que vocês estão? Hoje estou aqui na Volkswagen Cálise em Bragança Paulista e vou mostrar para vocês essa Saveiro Cross 2023 ela que está partindo 123.450 certo, a versão top de linha mais completa destaque para os bancos em couro, capota marítima de série pré-disco nas 4 certo, vou deixar os contatos na descrição quem quiser qualquer carro da Volkswagen 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 entre em contato com os números então vamos começar aqui pela dianteira sensor de estacionamento aqui e lá atrás também os conjuntos ópticos aí completos, farol alto, baixo luz de posição, na verdade o farol alto usa a mesma paráula da luz de posição, tá galera? seta mais abaixo, bastante cromados aqui na frente, assinatura cross aqui primeira vez que eu filmo essa versão top de linha aqui ó, é prateado então não é a cor do carro não um destaquezinho a mais rodas diamantadas com cinza pneus 205, perfil 60 rodas são 15 desenho bem diferenciado aí tem os apliques aqui aquele mesmo prateado repete aqui abaixo da porta, né? repetidor de seta no retrovisor que inclusive ele é no preto fosco então combina com aqui e os apliques, tá? ó, rack de teto tem essa proteção aqui na transversal, né? então às vezes a pessoa vai levar uma coisa em pé amarra aqui em cima, né? tem como escorar aqui em cima certo? ó, brake light aqui luz de caçamba duas e proteção do vidro traseiro desembassador também atrás ó, o São Dom Antônio aqui que já veio junto com o rack de teto a capota marítima com as fixações laterais aqui freio a disco, tá? então ó, destaque para os freios a disco o mesmo prateado que é presente na frente e dos lados ele repete aqui, galera ó a parte inferior então tem os refletores nos cantos o sensor, como eu falei na frente e atrás né? e a câmera aqui mais abaixo satura saber o cross na tampa certo? abertura aqui mesmo ó extremamente levinho também aqui na caçamba são 580 litros e ela suporta 607 quilos tá? de carga útil fixações também presente aqui nos cantos uma tomadinha dos volts e lá na frente certo? ó step aqui mais abaixo o tipo de mola dela é liquid down tá? não é feixe de mola então pelo um lado é até confortável né? o carro fica mais confortável não fica seco né? e a capacidade de carga não é das piores 600 quilos praticamente né? mais de 600 quilos pouco mais a estabilidade dela a estabilidade dela galera é a melhor disparado tá? das picapes compacta ela é muito boa de estrada mesmo pra pegar a estrada né? passa bastante confiança nas curvas e o motor responde bem também então vai de cada perfil né? as vezes o cara precisa de espaço mas não vai encher de muito piso né? precisa de espaço aqui na caçamba e essa aqui vai atender mais que as concorrentes por ter um desempenho um desempenho melhor né? que talvez é a prioridade da pessoa aqui ó o couro no marrom na porta os vídeos elétricos bloqueio das portas retrovisores elétricos prateado a maçoneta o banco com a assinatura cross ó costura em marrom aqui o acesso pra trás né? regulagem de altura também assinatura saveiro cross na soleira bom galera ó o banco atrás aqui também é bem caprichado as costuras o marrom no lado tem esses porta objetos aqui também ó na lateral os porta deixa eu entrar aqui já galera tem esses acabamentos aqui pra colocar o porta revistas né? plafãozinho mais acima porta terno na verdade porta cabide que fala né? regulagem dos cintos aqui apoio dois porta copos cada um lado aqui tem um acesso também pros primeiros socorros então parte do triângulo e e macaco tá? fica aqui embaixo esse aqui é o tapete inclusive ó que é todo no carpete tá? tapete sem carpete também então maciozinho o tapete alto-falante aqui também presente nas saídas aqui atrás né? os ocupantes traseiros volante todo no couro ele tem as regulagens aqui ó de profundidade e altura certo? o couro aqui com as costuras na parte interna movimento black piano no volante e prateado aqui é estação de rádio volume na verdade aqui mexe no computador de bordo né? aqui é volume estação de rádio deixar mudo tem piloto automático também tá? então aqui as regulagens assim como o farol alto e seta e aqui a função do limpador o farol tem sensível crepuscular ele vai ser o acedimento automático né? farol de neblina tanto dianteiro quanto traseiro certo? as iluminações ó então aqui tudo em vermelho caminhamento prateado no freio de mão câmbio manual de 5 velocidades mq200 então câmbio bem preciso dois porta copos estomadinha 12 volts ar condicionado convencional aqui porta luvas bom tamanho uma textura diferente aqui na frente né? e a multimídia então bom usb entrada aux e aqui micro sd volume estação de rádio mic mídia conexão com o telefone ela tem um android alta pro carplay e o mirror on link também calma aí galera deixa eu ver aqui aqui então configurações do som do display idioma etc tá? no caso o controle de tração não é na mídia que desliga tá? no caso é aqui ó então desligou mostra ali no painel tem auxiliar de declive também controle controle deixa eu ver aqui ó mostra ali ó desembaçador os bips do deixa eu deixar aqui só na luzinha abaixo os bips do sensor pra desacionar e a luz de caçamba tá galera? que no caso ela fica aqui em cima no brake light né? como eu mostrei lá na parte externa não fica dentro da caçamba ela fica na parte de cima então esse é o destaque ó retrovisor no caso fotocromático ele é bem fininho tem até um acabamento bem feito ó não é rebarba grande quanto menor isso aqui fica mais refinado o acabamento né? muito bacana iluminações aqui lógico galera é um carro de mais de cento e lógico todas as concorrentes também é o mesmo preço a top de linha né? eu no caso compraria com certeza esse carro aqui ao invés da estrada top de linha pelo menos o conjunto mecânico aqui me agrada mais eu acho mais bonita né? até porque a top de linha a pessoa raramente vai colocar pra trabalho né? e esse é o caso também esse caso aqui esse carro aqui no caso a pessoa não coloca muito pra trabalho extremo né? é mais um uso misto pequeno empreendedor aí que quer ter um carro completo e um espaço lá pra carregar algumas coisas né? de pequeno porte esse aqui é a escolha e eu escolheria esse carro aqui com certeza ao invés da estrada ó iluminação é mais caprichado os acabamentos tá? do que o da Fiat Strada a estrada o único destaque que ela tem mesmo é o fecho de mola mas é aquela situação o cara não vai comprar um carro top de linha pra colocar no pra fazer carga extrema né? então aqui eu acho mais interessante de desempenho é melhor também do que a estrada aqui ela faz 0 a 110 segundos e tem velocidade final na casa de 180 km por hora tá? bom ó alerta de velocidade também tem como colocar aqui você seleciona ali velocidade no digital velocidade média distância percorrida autonomia consumo médio consumo tempo de viagem velocidade alerta de velocidade e volta novamente aqui também tem estado do veículo o único aviso ali é pra abastecer aqui configurações do computador de bordo sensor de estacionamento também galera frontal ou o volume na verdade aqui é só o então mais volume ou menos às vezes pode incomodar a pessoa então ali no resumo é isso ali aqui é só o volume mesmo pra alterar tá vendo? o mínimo é isso aqui e tem mais configurações aqui então no resumo é isso RPM no canto marcação primordial aqui do líquido do arrefecimento né? a temperatura e o combustível na direita outro destaque são as pedaleiras em alumínio certo? são pedaleiras em alumínio os tapetes são fixados né? com fixação tem esse porta-objetinho aqui também motor 1.6 4 cilindros de 16 válvulas aspirado usa a correntada é o EA211 MSI tá? 116 cilindros 116 cilindros de etanol ou 106 na gasolina o torque é 16.1 kgfm etanol ou 15.4 na gasolina isso é 4.000 RPM tá? é um aspirado que responde muito bem esse motor tem um desempenho muito bom caixa de câmbio é um manual de 5 velocidades como eu falei antes né? tração dianteira esse carro faz 0 a 10 segundos que é muito bom e velocidade final em 180 km por hora tá? vale ressaltar que ele pesa 1133 kgfm tanque de combustível de 55 litros e as médias de consumo é isso aqui galera faz 7.9 cilindros de etanol ou 11.4 gasolina e na estrada 8.8 etanol ou 12.5 gasolina certo? é isso tá visto aí pra vocês quem gostou deixa o like se inscreve comente agradeço a todos e aguardo vocês para o próximo vídeo valeu